Oi, gente! Eu sou a Jéssica Guedes e antes de entrar no assunto de hoje, quero fazer um convite muito especial. Agora nós temos um aplicativo na Play Store com técnicas de lei da atração, vídeos, artigos, meditações e muito mais. Link na descrição. Oi, gente! Tudo bom? Aqui quem fala é a Jéssica Guedes e esse é o seu canal sobre lei da atração. Hoje eu estou aqui para mais um vídeo muito especial, porque nós vamos falar sobre mais um capítulo desse livro maravilhoso, que é o Despertar da Consciência, de Neville Goddard. Muito se fala sobre ser para ter. Na lei da atração, a gente sempre está dizendo que para você manifestar algo, primeiro você tem que sentir que aquilo é real e que a gente tem que agir como se aquilo já fosse real. Mas o que Neville fala sobre isso? Como ele configura? O que ele diz? Como você pode sentir que aquilo realmente está acontecendo? Nós vamos falar um pouco sobre o assunto no vídeo de hoje, nós vamos ver as palavras de Neville sobre esse assunto. E se você já gostou do assunto de hoje, deixe o gostei aí embaixo. Também já se inscreva nesse canal, nós temos vídeos todas as semanas aqui. O canal tem decolado e já estão aqui mentalizando nossos primeiros 100K. Esse daqui é o livro de Neville Goddard. Na verdade é uma edição especial, uma coletânea, com sete livros diferentes de Neville Goddard. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 3. Como sempre eu vou ler, tá? E depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o assunto. É o livro O Poder da Consciência, dentro do livro Despertar da Consciência. Se chama O Poder da Concepção. O título, se você já tiver o livro, está na página 392. É sempre bom lembrar que se você quiser adquirir essa edição especial e de quebra apoiar o canal, eu vou deixar o link tanto na descrição quanto no primeiro comentário. Se você comprar através do meu link, também estará apoiando o canal, tá bom? Agora sim, eu vou ler aqui o que Neville tem a nos dizer sobre isso. A maior ilusão do homem é a convicção de que existem fatores externos ao seu próprio estado de consciência. Tudo o que sobrevém ao homem, tudo o que é feito por ele, tudo o que vem através dele, acontece como resultado de seu estado de consciência. A consciência do homem é tudo o que ele pensa, deseja e ama. Tudo o que ele acredita e aceita como verdade. É por isso que uma mudança de consciência é necessária antes que você possa mudar o seu mundo exterior. A chuva cai como resultado de uma mudança de temperatura nas regiões superiores da atmosfera. E da mesma forma, uma mudança de circunstância acontece como resultado de uma mudança de estado de consciência. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2 Se você acompanha esse canal, já deve ter visto algum dos vídeos que eu postei sobre famosos pessoas bem-sucedidas que manifestaram coisas incríveis através da lei da atração. Se você observar mais profundamente, vai perceber que a grande maioria, ou se não 100% delas, antes de manifestarem na realidade, já sentiam que aquilo seria real. Ou seja, a pessoa que hoje ganha milhões de reais, como tem, por exemplo, o Tiago Finch, ele já sabia que ele seria milionário. Ontem mesmo, aqui nesse canal, eu postei um vídeo do Geraldo Rufino. Ele diz o seguinte, que ele já era rico, só não tinha dinheiro. Olha só que interessante. Ele já era rico, não tinha dinheiro. O que isso quer dizer? Mesmo quando ele não tinha condições financeiras, ele morava numa casinha super pobrezinha e tudo mais que ele conta, ele mesmo naquele momento, ele já se sentia rico. E é esse sentir que é o mais importante. Antes de você manifestar qualquer coisa que seja na sua realidade, você precisa apropriar-se do sentimento de ter aquilo. Ou seja, quer saúde? Sinta-se hoje uma pessoa saudável. Quer ser uma pessoa bem-sucedida, como foi o exemplo que eu dei? Já sinta-se uma pessoa bem-sucedida. A Mariana Rios, por exemplo, tem um vídeo aqui, inclusive é um dos vídeos mais vistos aqui do canal, postado recentemente. Eu vou deixar todos os links aí na descrição, no primeiro comentário, para vocês darem uma olhada, tá? Mas ela fala que antes dela se tornar uma atriz, cantora e ser bem-sucedida, ela já se visualizava. Então, ela entregava panfletos e ela já imaginava o rosto dela ali, entregava para as pessoas, se apresentando como se aquilo já fosse real. As pessoas não entendiam por que ela estava fazendo aquilo, mas ela já sabia no coração dela que aquilo se tornaria real mais cedo ou mais tarde. Para ela, aquilo já era real naquele momento. Ela talvez ainda não tivesse o sucesso mundial que ela tem hoje, mas ela já se sentia daquela forma. E tudo aconteceu conforme ela já visualizava naquela época. Para ser transformado, toda a base de seus pensamentos deve ser mudada, mas seus pensamentos não podem mudar a menos que você tenha novas ideias, pois você pensa a partir de suas ideias. Toda transformação começa com um intenso e ardente desejo de ser transformado. O primeiro passo para a renovação da vossa mente é o desejo. Você deve querer ser diferente e estar disposto a ser, antes de começar a mudar a si mesmo. Em seguida, você deve fazer do seu sonho futuro um fato presente. Você faz isso assumindo o sentimento do desejo realizado. Ao desejar ser diferente do que você é, você pode idealizar a pessoa que você deseja ser e assumir que você já é essa pessoa. Se você persistir e manter essa convicção, até que ela se torne o seu sentimento dominante, a realização do seu ideal será inevitável. Vamos supor que você queira ser uma pessoa fitness, uma pessoa saudável. Você vê ali no Instagram aquelas mulheres lindas, maravilhosas, com o corpo XYZ, que é o corpo padrão que você criou, que você idealizou. Mas, para que você consiga chegar lá, você primeiro precisa se tornar hoje. Não adianta simplesmente você pegar o Instagram e ficar olhando, nossa, que legal ela, né? Que legal que ela é assim. Claro, você vai, é bom, é positivo, e isso realmente agrega, porque você já está manifestando, quando você aprecia algo, você também está trazendo daquela energia para você. Mas, tão importante ou mais do que isso, é você começar a sentir-se aquela pessoa. Observe quais são as características naquela pessoa que você gostaria de ter. Ah, aquela pessoa, ela malha. Ah, aquela pessoa se alimenta de tal jeito. Ah, aquela pessoa pensa de tal jeito. Perfeito. Começa a ser hoje essa pessoa que você deseja se tornar. Não fique esperando, ah, no dia em que eu tiver dinheiro, eu vou começar a me sentir bem, eu vou começar a me vestir bem, por exemplo, né? Se fosse prosperidade. Ou no dia em que eu me sentir de tal forma, que eu for, sabe? No dia em que eu tiver a casa dos meus sonhos, eu vou pegar e vou cuidar dela, e não sei o que. Por que você não faz isso hoje? Faça hoje. No momento em que você começar a se tornar aquela pessoa que você deseja se tornar, você já vai estar ali pegando pra você essas características, e você vai estar incorporando no seu novo eu sou. Então, o que ele diz aqui? Tudo começa na mente. Pra que você mude a sua circunstância de vida, mude toda a sua realidade, precisa partir inicialmente da sua mente. Você primeiro precisa mudar os seus pensamentos. Peraí, quais são os pensamentos que eu estou tendo hoje, e que não estão me levando pra onde eu gostaria? O que eu quero manifestar? O que eu posso fazer de diferente hoje? Qual é a minha nova mentalidade? O que eu vou fazer hoje, pra me tornar a pessoa que eu desejo me tornar? Então, você vai começar hoje a agregar novos comportamentos, novos pensamentos, novos ideais, até o momento em que aquilo se tornar uma coisa natural pra você. Ai, Jéssica, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida. No trabalho, por exemplo. Perfeito. O que é uma pessoa bem-sucedida pra você? O seu ideal de pessoa bem-sucedida faz? Você vai começar a observar hoje. Você pode modelar, pega uma pessoa que você se inspire, e aí você vai pegar e começar a observar o que ela faz, pra que você faça também. A partir do momento em que você fizer isso, você já estará manifestando a sua realidade, e quando menos perceber, você se tornará essa pessoa também. O ideal que você espera alcançar, está sempre disposto a se materializar. Mas se você não for o seu equivalente humano, ele será incapaz de nascer. Portanto, sua atitude, tendo desejado expressar no estado mais elevado, deve ser condizente ao padrão deste novo estado que você deseja encarnar. Ao dar a luz ao seu ideal, você deve ter em mente que os métodos de conhecimento espiritual e mental são inteiramente diferentes. Este é um ponto que, na verdade, talvez seja entendido por não mais que uma pessoa em um milhão. Você pode conhecer uma coisa mentalmente, observando-a externamente, comparando-a com outras coisas, analisando, definindo-a, simplesmente pensando e deliberando sobre ela. Por outro lado, para se conhecer uma coisa espiritualmente, é preciso tornar-se ela, pensando a partir e através dela. Você deve ser a própria coisa em si, e não apenas falar dela ou observá-la. Você deve ser como a mariposa em busca do seu ídolo, a chama, que estando estimulada por um verdadeiro desejo, atirou-se direto ao fogo sagrado, recolhendo suas asas até que ela se tornou uma só cor e uma só substância com a chama. Só ela conheceu a chama que ela consumiu, e somente ela poderia descrever o que jamais voltou para contar. Olha que profundo, né? Aqui, essa parte, é exatamente o que eu falei do exemplo lá. Você pega o celular e começa a rolar no Instagram. Vê uma pessoa, duas, três, e fala assim, Nossa, que incrível! Eu gostaria de me tornar como uma pessoa igual essa, que eu estou vendo aqui. Perfeito! Uma coisa é você conhecer mentalmente, ou seja, você olhar para o celular, observar essa pessoa, analisar essa pessoa, falar, Ai, que legal! Olha como que ela faz! Que legal, né? Ela come assim. Olha, hoje ela foi no restaurante assado. Olha, ela acorda às oito da manhã, às seis da manhã. Olha, ela lê x livros. Olha, não sei o que. E outra coisa, é a parte espiritual que ele fala, né? O conhecimento espiritual. O que seria o conhecimento espiritual? Você vai além. Você não vai olhar e analisar. Você vai se perguntar. O que que essa pessoa faria? Por exemplo, ao invés de você pegar e observar, Nossa, ela acorda às cinco da manhã. Você vai começar a acordar às cinco da manhã. Vamos voltar ao exemplo do dinheiro, da prosperidade. Você é uma pessoa bem sucedida. Empresário de negócios. Ao invés de falar assim, Nossa, o empresário de negócios, ele age de tal forma. Ao invés de você fazer isso, o que que você vai fazer? Você vai pegar e se perguntar, Eu como empresário de negócios, como eu vou agir? Entende? Eu, no olhar daquela pessoa, você vai começar a incorporar e pensar como aquela pessoa. Como se você fosse aquela pessoa. Então, essa pessoa bem sucedida, como ela agiria nesse sentido? Eu sou essa pessoa bem sucedida. Então, como que eu vou agir? Eu vou agir de determinada forma, porque pessoas bem sucedidas agem dessa forma. Essa parte é o conhecimento espiritual. Você não vai simplesmente estudar essa pessoa, analisar e observar o quão legal é. Você vai entrar ali, você vai vestir aquilo e se tornar aquele que você deseja ser. Você vai começar a fazer em pequenas atitudes agora, aos poucos, e tornando-se cada vez mais aquele que você deseja se tornar. Uma pessoa fitness, o que que ela come? Você, ao invés de observar, ai, nossa, fulano tá comendo assim, você vai começar a pensar, peraí, eu sou uma pessoa fitness, então, o que que eu vou comer? Entende? A diferença? Você não vai ver de fora, observando. Você vai se tornar aquele que você gostaria de se tornar. hoje, hoje, não amanhã, hoje, agora. Assim como a mariposa, em seu desejo de conhecer a chama, estava disposta a sacrificar a si mesma, da mesma forma, para se tornar uma nova pessoa, você deve estar disposto a morrer para a sua atual concepção de si mesmo. Você deve ser consciente de ser saudável, se você quer saber o que é saúde. Você deve ser consciente de ser seguro, se você quer saber o que é segurança. Portanto, para encarnar o novo valor mais elevado de si mesmo, você deve assumir que você já é o que você quer ser, e viver na fé dessa concepção, que ainda não está fisicamente materializado na sua vida, na confiança, que este novo valor, ou estado de consciência, se tornará visível através de sua fé absoluta em sua concepção, de que você é aquilo o que você deseja ser. Isto é o significado do todo, o significado de integridade, que significa dedicar todo o seu ser ao sentimento do desejo realizado, na certeza de que o novo estado de consciência se dá na transformação e renovação da mente. É o que eu falei antes, você precisa primeiro abandonar todas as suas crenças anteriores, a sua visão de mundo, a sua concepção de mundo, para agregar uma nova concepção. Então, você deseja se tornar fitness, como eu falei, mas hoje você tem outros hábitos, uma outra mentalidade, você vai ter que abandonar essa concepção atual de si mesmo, quem você se identifica hoje, o que você come, como você pensa, para você incorporar no seu ser, no seu eu sou, essa nova concepção, e aos poucos ir se tornando quem você realmente deseja se tornar. Na natureza, não existe nenhuma sequência correspondente a essa transcendência voluntária do ser, ao seu ideal além de si. portanto, é tolice esperar que a manifestação de um novo e maior conceito se realiza através de um processo de evolução natural. Tudo aquilo que requer um estado de consciência para produzir seu efeito, obviamente, não pode ser efetuado sem tal estado de consciência e na sua capacidade de assumir o sentimento de uma vida melhor, de assumir um novo conceito de si mesmo. Você possui o que o resto da natureza não possui, imaginação, o instrumento através do qual você cria o seu mundo. A sua imaginação é um instrumento e o meio através do qual você alcança a redenção de sua escravidão, doença e pobreza. Se você se recusa a assumir a responsabilidade da encarnação, de um novo e mais elevado conceito de si mesmo, então você rejeita o meio, o único meio pelo qual a sua redenção, ou seja, a realização do seu ideal, pode ser efetuada. A imaginação é o único poder redentor do universo, contudo, a sua natureza foi feita de maneira a lhe ser opcional. Você pode optar em permanecer em seu atual conceito de si mesmo, em um estado faminto, ansioso por liberdade, saúde e segurança, ou pode optar em se tornar um instrumento de sua própria redenção, imaginando-se ser o que você deseja ser, para assim satisfazer a sua fome e redimir a si mesmo. Então, sede forte e corajoso, puro paciente e verdadeiro. O trabalho que é teu, não deixe que outras mãos o façam, pois toda a força necessária lhe foi dada com fé, através da fonte dentro de ti, o reino dos céus. Então, aqui, Neville diz o seguinte, que nós temos essa opção de escolher, transformar, através da nossa imaginação, sobre o nosso conceito de nós mesmos, a nossa realidade, ou nos manter exatamente onde nós estamos. Muitas pessoas preferem não sair do lugar, preferem, ah, eu estou bem aqui, preferem ficar na zona de conforto, estão felizes ali, e está tudo bem. Agora, outras pessoas preferem conhecer coisas novas, manifestar coisas ainda maiores, e essas pessoas, assim, manifestam. Se você gostou do vídeo de hoje, possivelmente, vai gostar do vídeo que vai sair na próxima semana, então, já se inscreve aqui nesse canal. Na próxima quarta-feira, eu vou postar um vídeo, que vai ser a continuação desse daqui, onde eu vou ensinar o passo a passo de Neville Goddard, para você começar a sentir-se como se. Então, ele tem um passo a passo que você pode fazer, para realmente, começar a manifestar na sua realidade. Jéssica, legal, eu entendi a importância de você ser para ter, de você sentir que aquilo é real, mas como que eu posso fazer isso de forma prática? Legal, no próximo vídeo, que eu falei, na quarta-feira que vem, eu vou ensinar esse passo a passo de Neville Goddard. Se você gostou do vídeo de hoje, escreve aí nos comentários. Jéssica, eu estou gostando dos vídeos sobre Neville Goddard, continua postando. Se você gostou, também, do conteúdo, aqui do livro, e quiser comprar o livro, eu vou deixar o link aí na descrição. Como eu disse, se você compra através do meu link, não paga nada mais por isso e está apoiando o nosso canal. Deixe o seu gostei embaixo, se inscreva aqui, você vai ser muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Gratidão enorme por vocês terem assistido até aqui. Um super, um super, um super mega beijo. Tchau, tchau.